A Vista Únida Janela E correu pra me abraçar Jogou fora o meu discurso Só queria festejar Só queria me amar Foi difícil levantar Foi quase impossível caminhar Depois do que eu fiz Esperava me expulsar Mas a Vista Únida Janela E correu pra me abraçar Jogou fora o meu discurso E danou a festejar Só queria me amar Foi difícil aceitar Foi quase impossível acreditar Depois do que eu fiz Esperava me expulsar Mas a Vista Únida Janela E correu pra me abraçar Jogou fora o meu discurso E danou a festejar Mas a Vista Únida Janela E correu pra me abraçar Jogou fora o meu discurso E danou a festejar Só queria a Vista Únida Janela Só queria me amar Esperava o castigo Fui flagrado pelo amor Esse é Jefferson Pilar Hoje no Caixa de Música Sejam bem-vindos, meus amigos Hoje é terça-feira Que bom que você está ligadinho com a gente Já viu que vai ter muita música boa, né? Então, fica aí no programa de hoje Porque você não vai se arrepender E já quero convidar você Pra interagir com a gente Porque em algum momento Quero ler o seu recado Lá nas nossas redes sociais Facebook.com.br Caixa de Música Ou no Instagram O arroba Caixa de Música Só mandar sua mensagem Que logo, logo Quero ler pra você aqui Junto com o Jefferson Jefferson, valeu, mano Que você aceitou o convite Obrigado Prazer é tudo meu Eu que agradeço O convite Muito bom estar com você Agora aqui ao vivo É a primeira vez Eu também acho Que fui o primeiro A participar do programa De quarentena Exatamente A gente fez ali Eu fui o teste Que foi até um programa De 30 minutos, né? Foi um bem Um teste mesmo Mas foi bem legal Mas foi bem legal A conversa E bom poder estar aqui De volta Na TV Novo Tempo Estar aqui Presencialmente Mesmo ao vivo Aliás, estamos ao vivo É uma gravação Então, obrigado pelo convite A toda a produção do Caixa Aí Murilo Ágata Obrigado a você Por me receber E espero que nesse pouco tempo Que a gente vai passar junto aqui Que seja Uma benção Para os nossos Telespectadores Para o nosso internauta Também que nos acompanha Por aí O Jefferson Você estava cantando Essa música Eu gosto de tentar analisar O jeito As manias A digital dos compositores Nas canções Você pode me corrigir Se eu estiver errado Mas você gosta De cantar músicas Que falam de retorno Aos braços De que Deus Correu atrás Isso mistura também Se mistura com a tua história? Claro Em todos os projetos Que eu gravei Tem Lucas 15 Vou dizer assim Tem Lucas 15 Se a gente for ver ali Lucas 15 É uma forma Parabólica Contada ali Em forma de parábola O que significa Ser salvo A boa nova E a boa nova É que Deus Não Não franzetesta Para pecadores Que Deus Não está interessado Na condenação Da gente Mas está interessado Em trazer de volta Em salvar Em João 3,17 Existe uma declaração Muito bonita ali Onde vai dizer assim Para a gente Porque Deus Enveu seu filho ao mundo Não para condenar o mundo Mas para que o mundo Fosse salvo Por meio dele Isso quer dizer Que não há em Deus Interesse no castigo humano E isso é uma ótima notícia Uma vez que nós estamos Aquem Do que deveríamos ser Do que Deus Nos planejou para ser Porque se ele nos tratasse A partir do nosso desempenho Lascou Mas ainda bem que não Então essa é a boa nova A boa notícia É que Deus Não nos deixou Não nos jogou fora Não nos deixou na morte Isso é bonito E essa música que você cantou Agora a festejar Foi uma das últimas Que você lançou Não com um projeto seu Mas projeto do live Novo Tempo Sim Eu ainda pretendo lançar ela Tipo assim Uma versão de estúdio Não por agora Não agora Mas eu tenho curiosidade De fazer ela também Numa versão de estúdio Assim Ô Jeff Você está vivendo um ano Estamos vivendo um ano diferente 2020 foi um ano atípico Para muita gente Como que você reagiu Com tudo que está acontecendo Seu Ministério Musical E também o Ministério O Pastorear Que eu posso ter Conjugar um verbo aí Que você me gosta também De trazer esses verbos Como que está tudo sendo Nesse ano aí Para você Então Esse ano Foi um ano difícil Para todos nós Mas eu experimentei Mas eu experimentei Momentos bem ruins A gente teve perdas Na família Além da pandemia Isso prejudicou muito A questão Econômica também Da minha família Além de ter perdido aí Uma pessoa bem próxima Então Isso gerou em mim Alguns problemas Eu já falei isso Numa live A gente estava conversando ali Isso gerou em mim Transtorno de ansiedade Com eventuais crises de pânico Horrível Ao conversar com a minha esposa Eu falei Eu preferia estar doente do corpo Uma doença grave do corpo Do que experienciar isso Eu estava Experienciando E experimentando Mas graças a Deus Pela medicina E desde quando Eu passei a ser medicado ali Nunca mais tive crise Então estou normal De novo Mas foi muito difícil Ainda estou me cuidando Mas louvo a Deus Porque assim Pela comunidade Ter me apoiado muito A igreja A gente orou muito por você Apoiou muito Além das orações Tive irmãos que me ajudaram Mesmo financeiramente Ainda estão me ajudando Então cara Eu não tenho como Não ser grato Não viver uma vida De gratidão a Deus E por essas gentes Que me cercam Porque Deus me abençoa A partir das mãos Das gentes também Pelos pastores Que voltaram também A nos convidar Que nos convidaram Para lives Isso nos ajudou muito Também Então bem difícil Mas assim Cheio de gratidão Por ser cercado Por pessoas que me amam Que estão dispostas A caminhar junto comigo Essa trilha Posso pedir para você Cantar mais uma? Claro Fantasias Essa música É boa Essa música Fala das máscaras Que a gente usa Afim de ser aceito Por Deus e pelos outros A gente usa a máscara Porque a gente reconhece A nossa realidade Mas a boa notícia É que Deus Nos ama A despeito de tudo isso Nos ama exatamente Como a gente é E como eu disse Não está interessado Em castigar E quando a gente A gente aprende isso A gente lida com Deus Sem medo Sem máscara Sem interpretar papéis Porque o que nos castiga Na verdade São nossas escolhas E não Deus Essa música Essa música fala da bagunça Que minhas escolhas equivocadas Geraram Mas Também é um clamor Um pedido de socorro Para que Deus possa arrumar Nossa bagunça Muitos personagens Eu criei Várias fantasias Já usei Só pra ser aceito Por todos Me perdi De ti Aos poucos Muita maquiagem Já passei Já passei E o que sou agora Já não sei Tudo isso me afastou de ti Mas eu sei Não te afastou de mim Meu quarto está Uma bagunça Pode entrar Me arruma Vem agora Abra a porta Pode entrar Pode ficar Vem agora Abra a porta Vem reformar Me ajeitar Tirar poeira E as fantasias Daqui Muita maquiagem Muita maquiagem Já passei Muita maquiagem Muita maquiagem Muita maquiagem Muita maquiagem Está Essa bagunça Essa bagunça Pode entrar Por favor Me arruma Vem agora Abra a porta Pode entrar Pode entrar Pode ficar Vem agora Abra a porta Vem reformar Me ajeitar Tirar Tirar poeira Tirar poeira Pode entrar Vem me arrumar Vem me arrumar Vem me arrumar Sou uma bagunça Tirar poeira Tirar poeira E as fantasias Daqui Música Muito bom, muito bom. Jefferson, estava analisando aqui, a nossa vida é uma jornada, né? A gente aprende muita coisa, também erra, a gente agarra algumas coisas, se desfaz de outra. Nesse momento que você está vivendo, o que tem influenciado? O que tem te inspirado para você compor essas canções? O que você tem procurado, lido, ouvido, vivido, enfim? Então, a última música que eu... Eu só consigo compor o que é a realidade da minha própria caminhada. Então, por exemplo, eu não consigo escrever assim, Senhor, eu te amo mais do que tudo, uma vez que isso não é verdade. Eu me amo mais, infelizmente. Mas eu posso dizer o seguinte, eu quero muito amar o Senhor, mais do que tudo. Agora, entre o querer e o conseguir, é um abismo enorme. E essa, a gente vai precisar conviver com essa realidade, até já voltar, porque meu corpo ainda não foi revestido de corruptibilidade. Isto é, ainda sou possuído por um certo tipo de corrupção, por uma grande corrupção e nem de imortalidade. A gente ainda não está livre da presença do pecado. Então, enquanto aqui, não tem jeito, eu nem tenho essa expectativa de uma vida sem pecado aqui, porque isso não é uma realidade, a não ser na vida do próprio Cristo, mas na vida de nenhum outro cristão, você vai ver isso ao longo da história. Então, eu tento ser o mais honesto comigo mesmo, com Deus e com a gente. Porque imagina, eu falo, Senhor, eu te amo mais do que tudo. Aí Deus olha para mim e fala assim, ah, Jefim, como se eu não te conhecesse. Então, eu sempre busco escrever o que é verdade na minha própria trajetória. Então, eu escrevo, cara, a partir do que eu estou experienciando. As minhas últimas músicas têm a ver com igreja, têm a ver com família e têm a ver com amizade, porque era o que eu estava focado ali, experienciando. Mas a última música que eu compus, se chama Des, daqui a pouco eu vou cantar aqui, tem a ver com algo que eu estava estudando teologicamente ali e tudo mais. Então, eu vou escrevendo a partir do que eu vou experienciando, sempre com muito cuidado, porque assim, eu tenho mais medo, mais preocupação com o que eu falo do que com o que eu vou cantar no sentido de apresentação. Porque a música, ela também, ela tem uma forma de didática, ela ensina também. Então, eu sou muito preocupado em tirar da palavra o que ela tem para dar. E eu tenho muito medo de transmitir algo que não seja escritura, sabe? Isso é bem difícil, mas eu faço o máximo possível. Então, eu fico ali com muito cuidado para tentar tirar das escrituras somente o que ela tem para dar. tentar olhar para ela a partir dela mesmo, entende? Então, eu sempre vou revisitando ali. Tem músicas que eu já escrevi nos primeiros trabalhos que eu discordo totalmente, assim. Não faz muito sentido mais. Não faz sentido, tipo, biblicamente mesmo. Olha. Entendeu? Teologicamente, eu vou dizer, né? Eu teria escolhido melhor as palavras, a gente explicar. Mas fizeram parte de uma experiência que eu estava tendo, que é o início da caminhada cristã, né? Então, assim, o que hoje está me inspirando e me ajudando a lidar, com certeza, são algumas das leituras, até para além do teológico, porque tem muita coisa técnica ali. Então, eu também preciso de leituras para mim, além das escrituras mesmo, né? Ó, segura aí que eu vou voltar a falar contigo, porque eu preciso chamar um rápido intervalo. Gente, está vendo como está sendo esse caixa de música hoje, hein? Se você perder, você vai perder um monte de coisa. Então, não sai daí. Já para um rápido intervalo, na sequência, tem caixa de música com Jefferson Pelá. A gente já volta. Mil desculpas para tentar fugir Sem fundamentos para resistir Até mentir Pra me esconder de ti Mas seu amor teimoso me alcançou Sua longa animidade me esperou Me acolheu Desmoronou Meu eu Minha vida regenerou O meu passado ele apagou Tetelestai, ele bradou Tudo ele pagou Me salvou Não vou mais tentar fugir E nem fingir Que sou feliz sem ti Não vou mais me enganar Vou me entregar Vem me salvar de mim Inventando mil desculpas para escapar Terceirizando a minha culpa para disfarçar Eu sei A minha covardia Mas seu amor teimoso me alcançou Sua longa animidade me esperou Me acolheu Desmoronou Meu eu Minha vida regenerou O meu passado ele apagou O meu passado ele apagou Tetelestai, ele bradou Totalmente pagou Não vou mais tentar fugir E nem fingir Que sou feliz sem ti Não vou mais me enganar Não vou mais me enganar Vou me entregar Vem me salvar de mim Não vou mais tentar fugir Não vou mais mentir Não sou feliz sem ti Não vou mais me enganar Não vou mais me enganar Vou me entregar Vem me salvar de mim Me salvar de mim Esse é Jefferson Pilar e seu assobio. Cara, que da hora. E o diferente você subia? Porque geralmente a gente subia assim, né? Você bota a língua... Como é que é isso? Que da hora. E o sorrindo, né? Ficou muito bom, ficou muito bom. E eu falo assim, eu não sou um super cantor não, mas eu sou mais a pessoa que escreve, mas no nosso ouvido eu sou o Leonardo Gonçalves. Muito bom, muito bom. Eu sou o teus melismas e tudo mais, né? Ô Jefferson, uma vez eu ouvi você falando que a música escolheu você e por isso você não quer deixar ela. Só que você, diferente da música, escolheu o pastorear. Que momento que você percebeu que você queria isso pra sua vida? Eu penso que ambos me escolheram mesmo, na verdade, cara. Só que eu relutei para o outro. Entendi. Durante muito tempo. Assim, eu nunca estudei música na vida, né? Nunca estudei. Pensando na realidade de onde vim, né? De onde eu nasci, isso não seria muito possível, né? Do jeito ali, como se era pela nossa cultura local, familiar. Mas, incrivelmente, Deus foi lá e me arrebatou dessa realidade e fez isso por meio da igreja. Foi na igreja também que eu comecei a cantar. Então, eu digo assim, eu amo a comunidade, eu amo a igreja, porque ela não só me tornou religioso. A igreja me tornou cidadão, me deu a possibilidade de ser gente. A igreja me educou, me formou e está me formando. Então, não tem como eu não ser grato à minha comunidade, à igreja de 27. Eu sou muito grato à igreja, né? Por tudo que eu sou, devo ao Senhor e o instrumento que Ele usou foi a igreja, né? Então, não só eu, mas toda a minha família. Então, ali a música me escolheu e desde quando eu voltei, que eu passei um tempo cantando no mês secular, né? Quando eu voltei para a igreja, eu sempre tive vontade, assim, de ser pastor e tudo mais. Só que eu gosto muito de estudar e teve um período aí da minha caminhada que eu fui possuído por uma... Assim, eu deusifiquei minha interpretação. Então, todo mundo que interpretava as Escrituras ou a vida diferente de mim, eu usava o conhecimento não para abençoar, mas para ferir, né? Então, eu comecei, eu me tornei crítico, amargo, vazio, sozinho. E crítico num sentido ruim mesmo, sem causa, muitas vezes. E não consegui mais perceber o outro como sagrado. Mas ainda bem, mais uma vez, o Senhor vai lá, enfia a mão no meio escuro e me traz de volta. Isso foi bem recente, eu quase saí da igreja, inclusive, por causa disso. Porque eu confundi a mente sabida com a mente convertida, e é bem comum fazer isso. Pensar que mente informada é sinônimo de mente transformada. Então, hoje, eu prefiro ser o otário, assim, que perde no debate, do que perder gente. Porque gente é sagrado, né? É uma música que eu digo, tragédia é maior que perder pessoas para a morte, é perder pessoas em vida. E, às vezes, a gente quer ter razão, mas a melhor razão que se pode ter é amar. É ter razão, amem. Foi assim que Deus teve e tem razão. Então, graças a Deus, voltei atrás, saí dessa dimensão bélica, porque eu queria mais, eu estava mais na dimensão do confronto. Hoje, eu pretendo ir viver a partir da dimensão da cooperação. Legal. Então, passei a olhar diferente o outro, e é isso, graças a Deus. Aí, voltei a ter vontade de fazer teologia e decidi, então, estou lá no curso, graças a Deus. Agora, você vai decidir cantar uma música nova para a gente. Desce? Estou ansioso para ver essa música, viu? O ensaio aqui, está lindo por demais. Vamos lá. Deixa eu só mudar. Deve ser um pilar e seus pads. Vamos lá. É assim, ó. Desigrejados, desrebanhados, desagregados sóis. Desunidos, diminuídos, destruídos. Desconegados Simpl scalar súa à thieves. Desconegados. Desconegados. Foi um ato delinquente Que desumanizou a gente Só a morte inocente Pode curar o Deus E consertar de vez Desigrejados Desrebanhados Desagregados sóis Desunidos Diminuídos Destruídos pó Foi um ato delinquente Que desumanizou a gente Só a morte inocente Pode curar o Deus Foi um ato delinquente Que desumanizou a gente Só a morte inocente Pode curar o Deus E consertar de vez Nós Essa música faz parte A gente estava conversando antes do programa começar de um projeto futuro que você está pensando aí já, né? Uma linha, uma conversa. Não sei se pode falar muita coisa agora, mas... Não, eu posso sim, então. A área da teologia que sempre me chamou a atenção foi a sotrologia dentro da teologia sistemática que é salvação, né? Teologia da salvação. Só perceber que essa música ela começa falando ali da doutrina do pecado da queda, né? Então, foi um ato delinquente que desumanizou a gente Então, a queda nos gerou em nós desarmonia descomunhão vou falar assim Todo esse... Só depois da queda que a gente passou a falar desse tal de deis vamos dizer assim entrou o deis Então, a realidade primária era uma realidade de harmonia a condição um era uma realidade de harmonia de comunhão Mas o pecado gerou uma... gerou essa separação com Deus Então, Deus fez a promessa que o descendente da mulher consertaria isso pisaria a cabeça da serpente, né? E junto com com essa imposição dessa realidade da serpente E por meio do descendente por meio dessa morte inocente esse deis acaba e a harmonia é consertada Então, eu gosto muito de usar o termo que Paulo usa de ministério da reconciliação, né? Quem me conhece já há muito tempo sabe que esse é o foco da minha pregação Ou então, o termo paz também que em Paulo é soterológico é um termo salvívico lá no grego é Irene, né? Para dizer que antes estávamos em guerra com Deus mas justificados em Cristo Jesus em Romanos 5 temos paz com Deus essa paz é de fazer as pazes Então, ela é muito soterológica a música fala muito de salvação fala da realidade da queda da realidade da salvação como esperança E aí a música que eu vou virar depois quando eu gravar isso vai falar dessa intervenção mesmo divina da encarnação de Cristo aqui Legal Eu quero falar com o pessoal de casa porque vou voltar já a falar com o Jefferson Pilar mas você está sendo abençoado pelo programa de hoje Se você está sendo abençoado eu quero te lembrar que o que faz o Cast Música acontecer e os vários programas da TV Novo Tempo acontecerem aqui são graças aos anjos da esperança Claro, Deus que mantém tudo mas ele promove pessoas para que ajudem a gente de forma financeira a fazer mais e mais a espalhar mais a mensagem de esperança E eu quero lembrar você que agora em novembro dia 7 de novembro mais especificamente às 8 horas da noite vai acontecer um grande evento onde a gente tira um tempo 4 horas 4 horas de programa para a gente ser relembrado das maravilhas que você anjo da esperança promove graças a sua ajuda a gente vai contar várias histórias de vidas transformadas pessoas que conheceram a mensagem de esperança através de algum programa alguma coisa que a Rede Novo Tempo fala por aqui de repente você está sendo abençoado agora está ouvindo pela primeira vez sobre Cristo Jesus através da voz e as canções do Jefferson Pilar isso repito graças aos anjos da esperança que permitem que o Caste Música esteja no ar de segunda a quinta e no sábado eu vou passar um vídeo para vocês agora para vocês entenderem mais o que está vindo por aí no dia 7 de setembro 7 de novembro Jefferson vai estar por lá também muitos cantores e apresentadores vai ser um grande encontro e você não pode perder olha só eu cheguei no último nível da fibromialgia tomava morfina e não resolvia eu me escondia no banheiro para chorar de dor e a minha família não vê mas Deus me via ele esteve comigo e no tempo dele me trouxe não apenas a cura física mas curou a minha alma sábado 7 de novembro às 8 da noite anjos em ação o tempo de Deus então está anotado aí não vai perder esse evento Jefferson já falou que vai estar estarei também lá nesse evento um monte de gente também super legal para compartilhar as bênçãos e as maravilhas que Deus vai estar realizando através da rede do novo tempo para abençoar você que está em casa agora assistindo a gente Jefferson tem que falar em abençoar enfim eu pensei aqui agora você nessa sua caminhada teológica quais são seus conflitos dificuldade que você tem encontrado até então são muitos na verdade eu sou possuído por conflito eu sou uma uma bomba aqui dentro o meu conflito cara maior sempre é sempre é comigo mesmo eu sou o meu problema não tem como eu botar culpa exterior porque por exemplo eu não posso controlar o que fazem comigo mas eu sempre posso decidir como vou reagir né então meu conflito é assim será que vou ser um bom pastor mesmo né eu sei dos meus demônios sei dos meus né dos meus problemas então esse é o meu conflito um deles também assim é eu oro a Deus para sempre me ajudar a tirar da palavra o que ela tem para dar eu tenho muito medo na mais nessa cultura de hoje onde se condecora quem fala quem prega virou é quase um artista um pregador é eu tenho medo de pregar para ser visto tenho medo de pregar para ser legal e aí acabar negligenciando as escrituras a palavra de Deus e falar o que realmente importa essa é uma das coisas que me rondam assim né porque a gente fica nessa tentação porque as pessoas tem essa expectativa eu também tenho um pouco de receio de por exemplo de usar os mecanismos né e começar a manipular a gente né tipo isso é complicado a fim de obter resultados então eu tenho esses conflitos comigo acima de tudo o que eu desejo ser é bíblico né eu não quero ter nada eu quero ser quero ser bíblico quero ser um bom pai bom filho bom esposo quero ser um bom pastor né então cara penso que esses sejam parte dos conflitos aí que isso ronda o meu coração eu vou chamar um rápido intervalo você que está em casa não sai daí tem um terceiro bloco ainda com muita música muita conversa hoje recebendo aqui Jefferson Pilar no Caixa de Música a gente já volta Caixa de Música está de volta nosso último bloco eu quero avisar vocês que eu tenho aqui nas minhas mãos um guia de estudo mas é um guia de estudo para um público específico estamos no mês de outubro e esse mês é um mês muito voltado para as crianças então eu quero chamar a criançada que eu sei que tem muita gente aí muita criança que assiste gosta do Caixa de Música olha o que eu tenho aqui nas minhas mãos uma forma super divertida para você aprender mais sobre Cristo Jesus é a revista Incríveis Milagres dentro dessa revista tem 10 lições incríveis como o título diz Incríveis Milagres Mesmo São 10 milagres que Jesus realizou enquanto ele estava aqui na terra para você descobrir e você se encantar e o melhor que além de várias histórias tem também várias atividades muita interação para você aprender brincando sobre o que Jesus quer para você meu amiguinho que está assistindo o Caixa de Música como que faz para você ter essa revista na sua casa pede para a mamãe e para o papai ligar para esse telefone já adianto é de graça não tenha medo vamos meter a faca agora com um balão não gente é de graça é o meu presente para você é o presente do Caixa de Música da TV Novo Tempo para você quem quer só ligar para o 12-21-27-31-21 ou mandar uma mensagem para o WhatsApp quero a revista Incríveis Milagres para o 12-9-8244-4449 peça a revista Incríveis Milagres e seja abençoado vou falar em ser abençoado? acho que mais uma música vamos lá essa música não tem como você passar por aqui no Caixa e não cantar ela né Jefferson e se? não tem como não cantar em lugar nenhum se não cantar o pessoal briga comigo eu já estava vendo os comentários no Insta do Caixa de Música o pessoal pedindo essa pedindo o pessoal uma irmã de Uberlândia junto com seu esposo a irmã Penha falou que está com a netinha dela lá e falou que tu está muito bonito vamos ver e é a criança e ela falou assim e é uma criança então é bem sincera depois tu vai ver lá os comentários mas essa música sem dúvida é a música mais marcante do meu ministério até aqui e colecionei um monte de histórias um monte de testemunhos através dessa dessa canção e ela teve muito mais sentido para mim esse ano minha oração é essa que Deus nos dê essa fé que nos torne esse tipo de gente não desiste persevera o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 5 vai dizer assim porque vivemos pela fé e não pelo que vemos não é que a gente é contrário à razão mas é que a fé é outro tipo de razão é que a gente não está limitada a gente não se move a partir das limitações dos sentidos mas nos movemos pela fé e essa fé que eu quero experienciar cada dia mais em oração para os nossos irmãos telespectadores canta pra gente vamos lá amigas amigas e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Quando eu vou na programação Eu vou cantar o que eu estou experienciando Então se é aquela realidade Que eu estou experienciando Vai ser o que eu vou cantar Então Lariar Ela Eu criei o termo também Lariar O neologismo Peguei o substantivo lá E transformei Nessa ação No verbo Como as pessoas Têm feito aí Cestou E tudo mais Então Essa Falar de forma técnica Isso né Mas Na linguagem prática mesmo É quando Se tem A consciência De que LAR não tem CEP LAR tem CPF De que LAR é gente LAR é família LAR são pessoas Quando eu estou com saudade de casa Eu não estou falando Que estou com saudade da alvenaria Eu estou com saudade da Aline e da Giovanna Inclusive Um beijão para as minhas Para as minhas princesas Então LAR é gente Casa de verdade Só é possível LAR de verdade Só é possível Se houver uma comunhão De verdade Entre as gentes Que estão ali Se não deixar de ser um LAR Então a música Fala disso Eu já tenho Cantado essa música Há dois anos já Demorei para lançar Por questão também financeira E tudo mais Porque tem custo Mas graças a Deus Agora consegui Tive ajuda De algumas pessoas também Graças a Deus E em breve Vai ser lançada Esse ano ainda Vai ser lançada A música Laria Estamos planejando Um clipe legal também Como sempre Me preocupo com a qualidade Do projeto Estamos gravando Coisas lá fora Mixagem Masterização Também vai ser lá fora E espero que as pessoas gostem Que legal Ó gente Então já fica avisado Para vocês acompanharem Jefferson Pilar Porque tem novidade Para esse ano ainda Como ele já falou Então você não vai querer perder Mais esse lançamento De Jefferson Pilar Lariar E eu não quero também Deixar de perder Esse momento De mandar um abraço Para você que está Acompanhando a gente Facebook.com Barra Caixa de Música Ou no Instagram O arroba Caixa de Música Olha o recado aqui Da Kenya Deixa eu ver o nome dela Kenya Reis Comentou assim ó Oba Jefinho no Caixa Boa noite Estou ligadinha No Caixa de Música E amo as músicas Do Jefferson Pilar Gostaria que ele mandasse Um abraço para mim Para o meu namorado Que faz aniversário amanhã O nome dele é Kennedy Manda uma música especial Para nós aí ó Obrigado Beijão Valeu Feliz aniversário né E a música Lariar Tem tudo a ver com isso Pronto fechou Vai ser dedicada Para você essa canção Um abraço também Olha para a Cleusa Vieira Que comentou assim ó Gosto muito do Caixa De Música Sempre que possível Estou ligadinha Amo as músicas Do Jefferson Pilar Bom vê-lo no Caixa Que legal Valeu E o Anderson Serqueira Falou assim ó Feira de Santana Bahia Aqui Esse é o filho pródigo Mais apaixonante do mundo Deus abençoe Jefinho Aí Murilo Deus abençoe Jefinho E te use como instrumento De transformação Através desse dom Que bom E também um abraço Para o Murilo Bernardo Que falou assim ó Difícil perder o programa Com o Jefferson Pilar Sou grato a Deus Pela vida e ministério Desse cara Me ajuda muito Na minha caminhada Eu estou aqui em Brotas Salvador Bahia Olha a galera da Bahia Marcando presença Murilo está sempre me acompanhando Sempre deixando mensagem Ele é cantor também Que legal Muito bem É um menino muito ativo Lá em Salvador Que legal Mais gente da Bahia O Eliseu da Silva Falou assim ó Gosto muito dos louvores Do Jefferson Sou de Itabuna Bahia Um abraço Para toda a galera da Bahia Que está acompanhando a gente Um abraço Para todo o Nordeste A Sara Santos Também falou assim ó Estou aqui Estou aqui ligadíssima Porque esse cara É espetacular Não é apenas música Mas é um conjunto De belas palavras Inspiradas por Deus E lindos louvores Que elevam a alma Deus te abençoe Jefferson Pilar E eu falo realmente Usando as palavras da Sara Deus te abençoe Vem mano Obrigado Você compartilhar Até brinquei lá no camarim Você deu uma saudação A gente ficou assim ó Nossa Quanta sabedoria Só numa saudação A gente brincou nisso Cara Deus te abençoe De verdade Obrigado Amém O Topat está aqui com a gente A gente tinha combinado Para você cantar uma outra Uma produção Posso pedir para ele cantar Então Lariá Vai ser Lariá Canta para a gente Para terminar o programa de hoje E para o pessoal Que está de casa Para vocês Receberem esse abraço Em forma de canção Em forma de canção Tanto tempo eu busquei Tão longe daqui Que tolice estava aqui Tão perto de mim Estava bem aqui Tão perto de mim A minha casa é gentil Quero Lariá Quero Lariá Para sempre Lar não são paredes Lar não é alvenaria Lar é família Lar não são paredes Lar não é alvenaria Meu lar são vocês E eu quero Lariá Lariá A minha casa é gentil Quero Lariá Quero Lariá Para sempre Lar não são paredes Lar não é alvenaria Lar é família Lar não são paredes Lar não é alvenaria Alvenaria Meu lar são vocês E eu quero Lariá Lar não é alvenaria Igreja é a mesma coisa Eu não vou para a igreja Para encontrar Deus Eu já vou para a igreja Com Deus Já fui encontrado Eu vou para a igreja Para encontrar a minha gente Posso cantar assim Igreja Igreja não são paredes Igreja não é alvenaria Igreja é familiar Igreja não são paredes Igreja não é alvenaria Igreja não é alvenaria Igreja não é alvenaria Igreja não é alvenaria A CIDADE NO BRASIL